Música É isso aí galera, soleira, resinada, com adesivo blackout para o Honda HR-V Aqui nosso aplicador, nosso instalador está fixando o adesivo que é colocado primeiro, antes da resina, que a gente vai colocar na sequência Super simples, super fácil de colocar O adesivo black já está no lugar Aí ele vem com a resina O adesivo resinado Para dar o toque final Já era, está instalado A soleira vem com quatro Nas quatro portas Vem a traseira, que é a menorzinha E vem as dianteiras Esse kit aqui Diferente de muitos que estão vendendo no mercado Ele vem com as duas peças Ele vem com adesivo preto Que é esse aqui Já cortado no tamanho No esquema para o HR-V E depois vem esse adesivo aqui resinado Para dar o acabamento Esse kit tem duas cores Tem ele escovado E tem ele preto Todo preto Nesse carro, como o carro é branco O que a gente acredita que fica melhor É o escovado Resinado e escovado Agora tem o preto também Que fica legal Esse kit de soleira Temos para diversos carros Diversos modelos É isso aí galera Mais informações Mais acessórios Você encontra aqui Na loja Autoaba Acessórios Que fica aqui no centro de São Paulo Na Avenida Duque de Caxias Número 382 Esse aqui é o kit preto É isso aí Ligue, consulte, converse com os nossos vendedores Temos diversos acessórios para equipar O seu Honda HR-V O seu Honda Fit Ou qualquer outro carro que você tenha O meu é que você tem aqui no centro da Caxias Mas a gente tem aqui no centro de São Paulo